Centenas de crianças e jovens de escolas de ciclismo do país concentraram-se mais uma vez em Almeirim, num encontro nacional com muitas provas e com muita gente a assistir. O encontro decorreu este sábado e na manhã deste domingo, 7 de julho, no Parque da Zona Norte, fazendo da cidade a capital do ciclismo. O encontro decorreu este sábado e na manhã. O encontro decorreu este sábado e na manhã. O encontro decorreu este sábado e no Parque da Zona Norte. Mais um, o país, 777, Manuel Santos, 16, Manuel Dingo.